fala galera é a continuação do jogo aqui então bora ver o que é que tem aqui no último no primeiro episódio eu encontrei uma chave essa chave aqui ó para abrir deixa eu ver qual o negócio do baseamento essa sala quer dizer quer saber essa chave é bem interessante essa sala será mesmo tem nada estranho baseamento onde é que fica essa sala o que o que entre em algum lugar aqui entre em algum lugar que assustador e agora e agora e agora e agora sangue meu deus até em mim vou terminar aí tô eu tô com medo eita apareceu fantasma do nada do nada quase choro isso daqui não é para mim não isso daqui não é para mim isso daqui não é para mim isso daqui não é para mim vou pegar tudo que tiver pegar essas tochinhas aqui não funciona direito mas isso aqui é o único negócio que eu posso ter até agora o que eu sou eu sempre vou andar aqui e aí tu vai ai caraca não não gosto de susto eu não gosto de susto ai ainda bem que eu to com vocês e com meu irmão ao lado aqui ai todo mundo sabe que eu não gosto, eu não gosto do terror ai cara, 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 cara eu não gosto de terror, eu sabia, adivinhei que ia ter mais um susto Tô desconfiando de algum negócio nesse porão Tá desconfiando do quê? De tudo Agora é sério Por que tá desconfiando de tudo? Agora aparece pergunta Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado Vou entrar em você Será que tem uma passagem secreta aqui? Tem que tomar, pô Vou entrar em você aí Não é só passagem secreta Pra se tem mais alguma Não é possível que já é o final do jogo Vocês já ouviram esse barulho? Vocês ouviram? Eu ouvi Espera Esse barulho de madeira De madeira caindo Eu vou voltar pra essa sala de novo É pra eu fazer Não, você entende em inglês É isso mesmo, tá aparecendo Tô Antes Não sei como é que funciona Eu não entendo em inglês Só entendi que é pra fazer esse negócio Ou é pra jogar esse negócio aqui também Batei Pronto Joguei 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 Pronto Vou jogar o outro negócio Pronto O que vai acontecer agora? Mais nada, né? A Herobrine tá com medo Mas o estranho é que essa madeira tá diferente Ainda bem que aconteceu mesmo Na bloca de pressão Eu vou ter que pisar Ótimo Ótimo Tem um fantasma solto Nunca entre nesse mapa, pessoas Tô jogando Roblox Parece que esse é o fim do jogo Não Tem mais negócios com certeza Ah, já precisava querer ele Já precisava querer ele Come, come Roblox Ei, ei, ei Ai, quem tá aí Que eu acho Meu Deus E agora? O que que tá acontecendo aí? Tem mais nada pra eu fazer É isso mesmo que eu tô sabendo? É isso mesmo que eu tô vendo? Ou não? É isso mesmo que eu tô vendo? Que dá muito tempo É isso mesmo que eu tô vendo? E aí 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 Parece que esse é o fim do mapa Espera, vou ficar criativo Não entendi É impossível ganhar da green Só um dia que a gente conseguiu Foi hoje Então Então esse é o final do vídeo Vídeos para youtubers O que foi isso? Esse porão sinistro Vídeo para youtubers Do que? Claro que sim Então pessoal, esse foi o fim do jogo Fuscau Tá jogando o que aí? Tá jogando o que aí? Tá jogando o que aí?